Ele é diretor de esportes do município de Souza, está lá na secretaria ao lado do Delano Ferreira e vem fazer hoje a participação apresentando o campeonato de futsal. Jânio Gomes, é uma alegria tê-lo aqui conosco, você que juntamente com o meu querido José Silva Abrantes são os desbravadores da arbitragem souzense na Federação Paraibana de Futebol e aí depois nós tivemos outros tantos talentos como o Paulo Henrique, como o Schumacher também fazendo sucesso, o Alto Belli, meu querido Alto Belli, nosso ouvinte também. E é um prazer Jânio recebê-lo aqui, mais tarde a entrevista vai estar também lá no YouTube no canal Rede Garotão com a edição do Alanzinho. Fala aí Jânio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a você meu amigo Jorge Gradian, nosso companheiro Adão Vieira, Fortunato Junho, Eliseu, João aqui presente, Jorge Gradian, dentro de mais 10 minutos do programa Jorge. O prazer é meu, né, tá aqui na Progresso, obrigado pelo convite e agora é Fiem, né, é um prazer enorme tá aqui, como você bem frisou, realmente a Secretaria de Esporte, né, através do do prefeito, né, Fábio Tairon, vem fazendo muito pelo esporte, Amador de Souza e hoje começa mais uma competição, né, a segunda taça Cidade Sorriso, né, hoje na matriz, hoje à noite às sete horas, teremos três jogos de abertura, né, já falando dos jogos, às dezenove horas, São Gonçalo versus Clube Fiat, né, que é do nosso amigo Berlano, do Aconchego, aí às vinte horas, Largados e Veteranos e às vinte e uma horas, Boca Junho de São Gonçalo e Celeste. Falando essa, é, Garotão, uma, um, mais um movimento, mais uma competição organizada pela Secretaria de Esporte, né, através do nosso secretário, Dallan Gleitson, que vem fazendo muito pelo esporte, Amador de Souza, não só no futebol de campo, né, futebol Amador, como futsal também, masculino e feminino, é, em breve, as meninas que fazem parte de, de futebol feminino, futsal de Souza, já tá sabendo que vai ter os dela também, logo após, é, e mais uma, mais um evento, né, também da Prefeitura do Mão de São Gonçalo. Agora, é, no caso aí, são apenas nas terças e quintas, não é isso? É, realmente, são terças e quintas, nós vamos fazer um rodízio, os enquadras, é, movimentar os bairros, movimentar a cidade, né, começa hoje, na, na Praça da Matriz, na próxima semana, é, vamos pra Praça do Zucilva, e a outra, posteriormente, iremos para o ginásio, no ginásio do Jardim Brasília. Então, serão os jogos de futsal masculino, terças e quintas, girando nas quadras da cidade. Isso mesmo. Que foi uma inovação aqui, Souza, agora, antes tinha somente a quadra da Matriz, tinha das populares, e agora, me parece que, o Tayroni, é, deu uma investida, meu caro. Uma das praças mais movimentadas e mais estruturadas de Souza é a do Zucilva, lá perto da Matriz. É verdade, é verdade. É, exatamente, né, né, Juninho? Muito bem. É verdade. Muito bem, muito bem. A nossa amiga Gilberto, que tem o quiosque lá, é Peixinho, o menino lá, que fazem o movimento lá na praça, né? E a Copa Negodi, começa quando? A Copa Negodi, a gente, a gente ainda tem, antes de falar da Copa Negodi, a gente tem a Copa dos Campeões do Mutirão, né, que ainda estamos pra fazer a final, porque quando nós fizemos a final, infelizmente, o problema da pandemia aumentou, e nós demos uma pausa, mas como agora, graças a Deus, as coisas estão se restabelecendo, estão voltando ao normal, e a gente vai fazer primeiro a final da Copa dos Campeões, e logo após a Copa Negodi, o secretário vai passar pra gente, após conversar com o prefeito, pra ver quando é que a gente vai começar, mas vai ter também. Vai ter aquele campeonato da Liga Suzense, o Garotão quer transmitir pelo Progresso FM, pelo canal Rede Garotão no YouTube, com imagens, tem como liberar os direitos de imagem pra transmitir tudo pelo YouTube? Aí é com o atual presidente, né, que tá dividindo a Liga lá, é o Andair, que a gente conhece carinhosamente com o Budinho, e Gilano Batista, né, que vai assumir a Liga, mas a gente também tá sempre ajudando, a Liga Suzense sabe que tem a parceria da Secretaria de Esporte também. Muito bem, então vamos trazer o Budinho aqui, né, Abelão? Mais alguma pergunta para o nosso cliente, Jânio Gomes, Adelmo? Não, até pra fazer o seguinte, e parabenizar a Secretaria de Esporte e Lazer, Jânio, que é diretor de esporte, ao secretário, hoje não vai, hoje na mesa lá, o salsicha já tá mandando, a mensagem da Dada que está viajando, né, e dizer que hoje nós vamos ficar juntos, se Deus quiser, nessa abertura hoje, lá na Praça da Matriz. Vai apitar, Abelão? Nós estamos prontos pra tudo, a guerra é guerra, né, garotão? Guerra é guerra, né? Mas, é, Jânio... Ah, mas é um jogo de futsal, né, guerra não? Não, futsal, mas aí é bom, é bom, é bom pra quem tem coragem, né, garotão? Beleza, beleza. Fala aí, meu caro Jânio Gomes, o Abelão vai tá? Fala aí, fica à vontade. Mandar um abraço, né, porque é um conjunto, a gente é uma equipe, a Secretaria de Esporte não é uma pessoa só no nome de Delane, nem no nome de Jânio, mas é uma equipe, né, mandar um abraço também pra, pra os coordenadores que nos ajudam, né, Joacir, que também faz parte da Secretaria, o nosso Abelão, que aqui está lá, o Dada Sobreira, né, nosso Bruno também, que é nosso funcionário lá, que nos ajuda bastante, Almir, do Nuclau 2, enfim, tudo. Eu queria... Olha, manda um abraço aqui, garotão, já, pra o doutor Rocha de Aquino, tá na live do Abelão, né? Você cortou o entrevistado pra mandar um alô pelo Instagram, vai lá. Beleza, garotão, vai lá. Tem que pagar o comercial. Muito bem, grande doutor Washington Rocha, nosso irmão querido. Pois não, Jânio, continue. Além de, além de, de, é, dos jogos, é, garotão, a gente temos, é, um fato muito importante que é bom. Além das premiações que a gente bota em dinheiro pras equipes, as equipes nos ajudam de volta. A inscrição das equipes, as inscrições das equipes, é, garotão, são trinta quilos de alimentos, não perecíveis, viu, garotão? É, a premiação, aliás, as inscrições das equipes, né, cada equipe que vai participar dessa, dessa competição, ela doa trinta quilos de alimentos. E esse quilo de alimentos é muito importante pra gente, que a gente tem um programa, a gente sempre doa, é, cesta básica pras pessoas mais carentes de nossa cidade. Inclusive as instituições também, né? Sim. Inclusive as instituições. E quem faz isso é as equipes que participam. E eu já vou agradecendo as quinze equipes que doaram, cada um doaram trinta quilos de alimentos, agradecer muito, porque isso é muito importante. E contra a partida a gente dá em premiação. Nessa competição que vai se iniciar hoje, vai até o dia onze de setembro, se não me engano, o campeão levará mil reais em dinheiro, em dinheiro, vivo, não é cheque não. O oi campeão recebe dinheiro, mil reais mais medalha, o vice-campeão quinhentos reais, o terceiro campeões trezentos reais, artilheiro cem reais e melhor goleiro, goleiro menos vazado, mas cem reais fora a estrutura, né, quadra, a gente mandou colocar toda a iluminação de LED, vai estar tudo organizado, bolas novas, enfim. Tudo pra que seja uma competição brilhantemente bem organizada, do início ao fim. Se Deus quiser, e desde já, boa sorte pra todas as equipes que vai participar, que vença o melhor, que a gente não tem, a gente é parcial, a gente não quer saber quem ganha, em quem votou, a gente não pergunta se votou em fulano, se votou em Tayroni, a gente quer fazer uma boa competição, a gente quer ajudar a Sousa no esporte. Como o Tayroni vem fazendo boas ações, a gente da Secretaria de Esporte não fica atrás. Quero agradecer mais uma vez pelo seu convite, e é sempre bom estar interagindo com a população de Sousa, com a área da esporte, né, que é a minha área. O canal está sempre aberto aqui, tá, Jânio? Traga os resultados, pode participar amanhã por telefone, mandar mensagens aí pro nosso WhatsApp, por favor, traga as informações do futebol amador também. Sempre o dia seguinte a gente vai estar mandando resultado. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa sorte aos que vão competir.